Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Isso, traz ele, traz ele com a perna Traz ele com a sua perna da guarda Isso Isso, domina essa manga dele agora aí Tem que dominar ela Isso, respira Vamos, domina essa manga Tem que raspar, bora Ferdinand Vamos ganhar os dois Tranquilo Aí não tem nada, aí não tem nada Domina essa manga dele, isso, de apoio Bora, não tem nada aí, bora Isso, me tem pé, me tem pé, calça, perna e chão Isso, me puxa o braço, ele percebeu Vamos, vamos Vai nas duas pernas dele, bora, vai nas duas Isso, eu vou te arco Vamos, depois essa guarda Depois essa guarda, isso Isso, bora, dois, vamos Vai pra cima, Fernanda Bora, Fernanda Explode, isso, amassa ele, bora Sufoca ele agora, bora Isso, trava essa mão aí, muito bom Bota o peito na cara dele, irmão Isso, muito bom Respira Respira Deixa ele espernear Senta no quadrinho dele Muito bom, cara Agora é a hora Vale de matar a luta Fih, Fernanda Senta ali agora Sufoca ele Baixa finalização Mais pra cima, mais pra cima Vamos lá Vamos do quadril dele Faz essa pegada aí, isso Atrás da luta Muito bom Muito bom Vamos tentar fazer esse equil aí Bora Passando a mão por cima do gogó dele Cuidado pra ele dar o rupa Não Vamos de novo Vamos trabalhar de novo A mesma coisa, Fernanda Empurra ele Passa a perna do quadril Vamos Tenta com a ponta ele pra cá Vamos Nessa mão de apoio Agora Vamos dominar os braços Vamos trabalhar, Fernanda Vamos lá Faz pegada com o braço Isso Pegada nas mãos Bora Ele tá querendo amarrar a luta Vamos Isso Domina as mãos Bora Deixa a guarda Vamos dominar as mãos Fernanda Isso Vamos lá Vamos lá Isso Muito boa pegada Traz ele Traz ele nessa pegada aí Bora De novo Entra lá embaixo Bora Muito bom Muito bom meu garoto Vamos Derruba ele Vamos Dá o tranco Vai 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 Isso Não deu respira Não deu respira Vamos fazer a pegada Vamos fazer a pegada agora Muito bom Está excelente Vamos Vamos trabalhar Se ele der mole vai pro braço Ele está muito exposto Se ele der mole vai pro braço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que boleza Que boleza O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que ele entra na sua, Léo? Vamos mexer um pouquinho. Isso, esquisou. Léo, só ponte ele, Léo. Vamos, Léo. Fica por cima, Léo. Está bem-vindo. Calma, segura. Segura. Calma. Vamos mexer aqui. Segura no joguinho, Léo. Segura no joguinho. Beleza. Calma. Calma a bola, Léo. Tranquilo. Mão no joelho. E está aí. Mente o joelho na bagulha dele. Tira esse pé aí. Tira esse pé, Léo. Tira esse pé, Léo. É aí, é aí. Vem, vem, vem. Vem, esparrama. Bora. Mantém, mantém, mantém. Segura, segura, segura. Vai encaixando, vai encaixando. Vai encaixando. Abaixa, parambém. Vai encaixando. Abaixa, parambém. Boa. 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 Boa, boa. Boa. Obrigado. Espírito, espírito. Vai lá de guerra. Vamos lá. A gente alude. Isso, gravado. Isso. Parinho baixo. Deixa eu acabar esse joelho, tá ligado? Ele tá querendo entrar pra te derrubar, hein? A sua pegada na faixa aí, ó. Isso, postura. Isso. Volta. 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 É um badinho, Fernando. A gente tá patoado. De novo, ele tá querendo ganhar esgrima. Esgrima junto com ele. Esgrima junto com ele. Esgrima esse braço aí que tá na faixa. Vai pro double, vai pro double. Isso. Vai pro double. Cuidado. Vamos lá. Boa, Fernando. Muito bom. Vamos, vamos, vamos puxar, Fernando. Ele tá querendo trocar você só em cima. Bora. Isso. Deixa eu passar. Muito bom. Domina as mãos. Domina a mão. Isso. Domina a mão, Pedro. Bora. Isso. Traz ele. Isso. Faz as duas pegadas de uma. Isso. Muito bom. Vamos escalando. Pega e faz essa pegada aí na mão dele. Bora. Vamos, Fernando. Vamos, Fernando. Passou. Não faça. Não deixe. Repõe. Repõe no quadrinho. Fernando. Repõe no quadrinho, Fernando. Vamos. Vou tirar essa pressão da sua cabeça. Bota apoio. Vamos. Fica de falta apoio, Fernando. Vai pro double, Fernando. Vamos, 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 vamos. Isso. Muito bom, meu parceiro. Vamos passando. Vamos passando. Continua. 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 Vamos. Vai pro double de novo. Com o pescoço. Com o pescoço. Vai pro double. Vai pro double. Levanta, Fernando. Levanta, Fernando. Levanta, Fernando. Levanta, bichão. Quer que você levanta? Olha o triângulo de mão ali, Fernando. Não, meu. Não, meu. É realmente. Um pouco, não vai pro Special. Não vai pro Super. Do ihnen portão. Não vai pro Mega Mano. Me pro STEP, despois de fazer um choque. O que é isso?